Seu arte decor já está de volta e agora você de casa vai conhecer um apartamento, uma sala de estar, uma área de circulação e a cozinha, que a autora de design de interiores Eliana Anerti trouxe soluções que saem do convencional na hora de decorar. Por que, Eliana? O que acontece? Esse projeto foi pensado para um jovem casal, queria um projeto diferenciado e nós saímos do convencional quando a gente buscou um revestimento decorativo, deu um charme a mais no projeto, você busca novas soluções. E agora falando do papel de parede, que geralmente é utilizado na casa inteira, em várias paredes, e aqui você só pontuou do lado do móvel que dá suporte à TV. É assim, como o papel de parede está muito em voga, então nesse momento a maioria dos profissionais, alguns profissionais optam por utilizar muito. Então aqui nesse projeto a gente só pontuou, usou ele de forma bem discreta, com as telas decorativas e investiu mais na questão da pintura, do revestimento cerâmico. Eu acho interessante isso do projeto, você trazer a personalidade do cliente para o projeto. A cliente pediu que tivesse uma tela da irmã dela, que a irmã dela é artista plástica, então foi assim, foi o único pedido que ela fez. Eliana, agora essa porta, logo que eu cheguei aqui, ela me chamou muita atenção porque ela tem um vidro, ou seja, tem uma transparência que quem chega aqui e visualiza a casa, ela consegue enxergar o interior. Então tem uma explicação aí que justifica a escolha dela. É, exatamente. Só foi possível executar esse modelo de porta por se tratar de um prédio familiar. Tá. Agora um ponto também que eu acho interessante para a gente falar para os nossos telespectadores é a questão dos adornos da casa, que dá para ver que a proprietária adora adornos, isso é importante a gente comentar, porque na hora do projeto a gente tem duas opções. Ou o cliente foge dos adornos, ou ele já compra tudo antes e aí na hora que vai ver, nada conversa com o projeto e aí tem que ter a intervenção do profissional. Essa cliente, nesse sentido, ela foi muito especial, foi muito querida, né? Porque todas as peças, ela fez questão que eu acompanhasse, cada objeto que posicionasse no local certo. Então essa cliente, assim, a gente teve o gosto, o prazer, porque isso é prazeroso para o profissional. Quando você finaliza o projeto, quando você chega na parte das peças decorativas, então isso é bem prazeroso. Bacana. Agora vamos passar para o espaço de circulação da casa e que conecta outros ambientes, não é isso, Eliana? É, exatamente isso. Aqui a gente tem um espaço de circulação que, num projeto, você pensaria como um espaço perdido. Aqui a gente fez um espaço leve, com papel de parede, com painéis, com espelho, um móvel que também foi aproveitado da cliente, ele só foi laqueado, a gente usou um tom de laca mais escuro. Super bonito também, deu até um toque provençal. Deu um toque, exatamente. Bacana. E agora a cozinha, que eu acredito que seja um dos ambientes aí prediletos dos proprietários da casa, porque aqui eles recebem o convidado deles, tem também a integração, então o espaço ficou bem aconchegante e generoso. Sim, aqui na cozinha o interessante do projeto foi que é uma cozinha integrada a um jantar. Ficou um espaço generoso de acordo com o que os clientes queriam. Agora, Eliana, um detalhe que me chamou muita atenção aqui foi essa mesa de quatro lugares, porque como é uma cozinha grande, integrada, valeria aqui uma mesa de seis. Por que essa? O que acontece? Embora seja uma cozinha generosa, integrada ao jantar, que geralmente nos apartamentos não é o que a gente encontra, né? Geralmente é o estar integrado mais o jantar, é que é diferenciado. Então pra gente ter um espaço de circulação gostoso, que as pessoas pudessem circular. Então a gente optou por uma mesa de quatro lugares e a bancada com as banquetas, que dá esse apoio na hora das refeições e na hora de receber convidados. Sem dúvida. Agora, pra harmonizar a cor marrom com as outras tonalidades aqui, que dá pra ver que você puxa do nude, uns tons mais leves também pra casa. Como que você desenhou isso no projeto? Na verdade, o tom escolhido foi o marrom. Trabalhamos com granito marrom aqui na cozinha. Na sala também nós trabalhamos com a parede marrom. Então, assim, de certa forma, o projeto está todo harmonizado. O estar com o jantar e com a cozinha. Tem sempre um tom que está harmonizando os ambientes.